De fato, Snape era um sujeito inseguro e buscava incessantemente por aceitação e admiração. Mas Snape não acordou simplesmente numa manhã e decidiu que seria assim. Uma série de eventos acabaram contribuindo para que ele se tornasse inseguro. E para compreender melhor tudo isso, precisamos voltar lá na infância dele, quando ele ainda vivia com os pais na Rua da Fiação, em Corkworth, na Inglaterra. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, durante suas aulas de oclumência, Harry acaba penetrando a mente do professor Snape. E aí ele vê uma das lembranças que Severo tinha de sua infância. De repente, a mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro, apontando a varinha para o teto, abatendo as moscas. Vejam só, Severo nasceu em 9 de janeiro de 1960 e teve uma infância muito difícil. Seu pai era Tobias Snape, um trouxa que possuía um comportamento extremamente abusivo. E sua mãe era Aileen Prince, uma bruxa puro-sangue, que era distante de seu filho e totalmente negligente em seu papel de mãe. Por causa disso, Snape conheceu a falta de amor e apoio desde cedo. Criado em um ambiente hostil, ele teve dificuldade de fazer amizades e não recebeu a atenção adequada de seus pais, inclusive deixando de aprender ou receber os cuidados básicos de higiene pessoal, como vimos em uma de suas lembranças, onde ele aparece com as cuecas encardidas. Severo é descrito como alguém com aparência descuidada, trajendo roupas desalinhadas e mal ajustadas. Ele aparentemente não tinha amigos e a região onde ele vivia ficava próxima a um rio poluído e era repleta de casas abandonadas, fábricas desativadas e postes de luz deteriorados. Definitivamente não era o melhor lugar do mundo para se viver. Mas o problema realmente não era o local onde Severo vivia, e sim a falta de amor e cuidado dos pais dele. Ele cresceu num lar sem carinho, sem afeto, onde os pais viviam brigando e podemos presumir, pelo pouco que sabemos sobre o pai dele, que Snape sofria bullying em sua própria casa, o que certamente contribuiu para que ele próprio se tornasse um bully em sua adolescência e principalmente em sua vida adulta. Mas o ambiente em que ele cresceu em sua própria casa fez dele uma pessoa também insegura, que precisava desesperadamente sentir que as pessoas o respeitavam e o admiravam, já que em sua própria casa ele não recebia respeito ou admiração. Sem falar que o amor que Severo nutria pela magia aparentemente não era compartilhado pelo seu pai, que parecia não gostar das artes mágicas. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, enquanto assiste às memórias de Snape na penceira, Harry vê um diálogo entre ele e Lillian, antes mesmo deles irem para Hogwarts. Vejam só o que Snape diz sobre o pai dele. Como vão as coisas em casa? Perguntou Lillian. Um pequeno vinco apareceu entre os olhos dele. Ótimas. Eles não estão mais brigando? Ah, sim. Continuam brigando. Ele apanhou um punhado de folhas e começou a rasgá-las, aparentemente sem notar o que estava fazendo. Mas não vai demorar muito e logo terei ido embora. O seu pai não gosta de magia? Ele não gosta muito de nada. Portanto, eu imagino que o pai de Severo, além de abusivo, era um homem irritadiço, um típico trouxa que não gostava de magia. Nesse sentido, ele deveria ser parecido com Walter Dursley, o tio de Harry, que não aprovava nem mesmo a imaginação, quanto mais a magia. E isso explica muito o porquê de Snape desdenhar os trouxas e demonstrar traços de caráter e comportamentos supremacistas. Seu relacionamento infeliz com o pai, somado ao fato de seu pai não aprovar a magia, pode ter sido a origem do desdém e preconceito de Snape pelos trouxas. E esse desdém e preconceito que Snape sentia pelos trouxas ficam absolutamente claros nas interações dele com Petúnia, a irmã mais velha de Lillian. Logo no primeiro contato que Snape tem com Lillian e Petúnia, ele diz pra elas que Lillian era bruxa e que ele também era bruxo. E aí Petúnia e Snape começam a discutir. A risada de Petúnia foi um balde de água fria. — Bruxo — guinchou ela retomando a coragem, agora que se refizera do choque de sua inesperada aparição. — Eu sei quem você é. Você é aquele garoto Snape. Mora na rua da Fiação, na beira do rio — disse Petúnia à irmã, deixando evidente pelo seu tom que considerava o endereço uma fraca recomendação. — Por que estava nos espionando? — Não estava espionando — respondeu Snape, vermelho e constrangido. — Os cabelos sujos à claridade do sol. — Não espionaria você. — Pode ter certeza — acrescentou o vingativo. — Você é uma trouxa. Embora Petúnia não entendesse a palavra, o tom não deixava dúvida. — Lillian, anda, vamos embora — disse esganiçada. Lillian obedeceu imediatamente à irmã, fazendo cara feia para Snape ao se afastar. Numa outra ocasião, enquanto Severo e Lillian conversavam sobre o Ministério da Magia, sobre a existência de Hogwarts e da carta que eles receberiam em breve, e até sobre os dementadores, a garota percebe que Petúnia estava espiando os dois. E aí Snape diz o seguinte. — Quem é que está espionando agora? — gritou. — O que é que você quer? Petúnia ficou ofegante, assustada por ter sido descoberta. Harry viu que se concentrava à procura de alguma coisa para dizer que o magoasse. — Afinal, o que é isso que você está vestindo? Perguntou ela apontando para o peito de Snape. — A blusa de sua mãe? Ouviram um estalo. Caíra um galho na cabeça de Petúnia. Lillian gritou. O galho bateu no ombro da irmã, que cambaleou, e caiu no choro. — Túnia! Petúnia, porém, estava fugindo. Lillian virou-se para Snape. — Você fez isso acontecer? — Não! Em seu rosto havia desafio e medo. — Fez. Ela foi se afastando dele. — Fez sim. Você a machucou. — Não! Não fiz! A mentira, no entanto, não convenceu Lillian. Lançando-lhe um último olhar fulminante, ela saiu correndo do arvoredo atrás da irmã, deixando Snape com um ar infeliz e confuso. E por fim, em outro momento, já quando Severo e Lillian estavam a bordo do Expresso de Hogwarts, indo para o seu primeiro ano na escola, Lillian estava triste porque tinha brigado com Petúnia pouco antes de entrar no trem. E aí, quando Snape se aproxima para conversar com ela... — Não quero falar com você, disse Lillian em tom crispado. — Por que não? — Túnia me odeia. — E daí? Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. — E daí que ela é minha irmã. — Ela só é uma... Aqui ele com certeza estava prestes a dizer que ela era só uma trouxa. Ele se refreou depressa. Lillian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não ouviu. — Mas nós vamos! — exclamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. — Isso é o que conta. — Estamos viajando para Hogwarts. Então, nesses trechos que lemos, fica claro que Severo havia nutrido um preconceito contra os trouxas, e muito disso provavelmente vinha da noção que ele tinha do que era um trouxa, ou seja, a imagem expressa que ele tinha do seu próprio pai. E assim, ele provavelmente cresceu acreditando que todos os trouxas eram como o pai dele, irritadiços e sem apreço pela magia. — E aí 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 — E aí